10 a 1 comigo aqui, as entrevistas pro YouTube aí, se inscreva no canal, se não quiser se inscrever também, que se f***am. Ó, eu vou falar só o nome dele, não vou falar... Guilherme Aparecido Dantas, pô. Nasceu em Osasco, a segunda cidade que mais vende cachorro-quete no mundo, que é a primeira em Nova York, mas o cachorro-quete em Nova York é um pãozinho com sargicha, você vai lá em Osasco, pô, tem puri, tem maioneta, tem batida, tem tudo, velho. É cantor, compositor, atualmente considerado um dos maiores nomes do funk ostentação. Recentemente você deu uma pausa na carreira musical, ficou 8 meses longe. Então é o seguinte, por que você ficou 8 meses, por que você deu essa pausa? Então, eu fiquei 8 meses mais ou menos sem trazer lançamento, sem trazer novidade musical e produção artística, Neto, porque graças a Deus, cara, eu realizei muitas coisas, assim como a gente se falou aqui agora. É verdade. Pô, encontrei você, fiz diversas coisas maravilhosas no meu trabalho, sou muito grato a Deus. Então eu falei, meu, vou dar uma descansada agora, porque eu tava lançando umas paradas, uma coisa ou outra que não tava assim tão legal. Não tava feliz com você mesmo das coisas que você tava fazendo. É, daquele trabalho ali que eu tava lançando, uma coisa ou outra eu até curtia, outras não, e às vezes aquela parada, né, com sociedade e tudo mais. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar então um pouquinho aí pra descansar a mente e vamos ter um tempo pra organização, né, da casa. E aí eu vim agora, em novembro, aí trazendo essa música que se chama Fluindo, e acredito que ela é o primeiro passo aí pra essa nova página. Eu tô considerando uma nova página da minha carreira. O Fluindo é de tá navegando de novo, de tá fluindo pra uma coisa legal. Exatamente, Neto. Ela veio a partir de uma ideia muito dançante e alegre, porque como é fim de ano, a gente que trabalha com a música, a gente sabe como esse momento é importante pra lançamentos que, né, tenham esse estilo mais dançante. Então eu falei, cara, já vai ser uma parada diferente, porque normalmente eu lanço músicas que tenham mais conteúdo, que não tenham uma batida tão dançante, e os fãs estavam cobrando isso. Falou assim, pô, eu quero uma parada mais dançante, pra me alegrar. A pandemia, tudo isso, cara, esse momento novo, é um momento atípico, então tá todo mundo passando por esse momento. Eu passando por esse momento, já tava parado de lançar música, então acho que eu usei tudo isso como combustível, e falei, pô, agora é a hora de fluir, de trazer coisas boas, de fluir alegria, de fluir boas energias. A gente precisa disso, velho. Exatamente, irmão, exatamente. E pra fechar o ano assim, acredito que a gente passou muita coisa ruim com essa pandemia, ainda tá passando, né, mas de pouco a pouco as coisas estão normalizando, tem pessoas voltando a ter seu emprego, tem pessoas que, pô, graças a Deus conseguiram passar dessa aí. Infelizmente, agora que a gente tá com umas negativas, né, referente ao cuidado que o povo não tá tomando mais, isso preocupa a gente. Verdade. Mas a gente também teve muita positiva de uns tempos pra cá, onde as pessoas conseguiram voltar a viver, sorrir, ter alegria. Então eu falei, meu, agora é a hora de trazer uma música alegre, que motive, porque a música é muito isso, né, entretenimento, felicidade. Eu escuto muito o Tupac, né. O cara, pra mim, tá no mesmo nível de Gandhi, de Mandela, do conhecimento dele, das coisas que ele disse há muitos anos atrás, né. Esse tipo de coisa te influencia do lado político também, mas por outro lado também, eu acho que a gente, num momento como esse, a gente tem que dar um pouco de alegria pras pessoas. Você tem esses dois lados também, porque às vezes o funk e a ostentação, as pessoas acham que é só mostrando a corrente, papapá, mas tem o conteúdo do lado político também, né, meu? Com certeza, Neto. Eu sempre falei muito disso, né, que a gente também ostenta a superação, quando a gente tá fazendo esse estilo de música que ostenta alguma riqueza ou alguma vitória. A gente não deixa de ostentar essa superação. E o que seria essa superação? É exatamente isso. O que a gente passa... Eu e diversos esses, cara, que vivem isso e que hoje, graças a Deus, têm sonhos realizados, não tinha nenhuma pretensão de chegar muito longe. Vários caras teve mil e uma oportunidades pra fazer outras coisas e tentar correr atrás. Eu mesmo, quando eu tinha 14, antes de ir pro 15, que 15 anos eu acreditei no funk. Mas ali no meu 14 anos, cara, eu já não sabia o que eu ia ser assim, de tipo, pô, o que eu me identifico, o que eu gosto. E a gente vê muito sobre condições financeiras boas e a gente tem vontade, né, da onde a gente nasce, a gente não tem esse poder, pô. Então a gente fala assim, cara, como que eu vou conquistar? Então tá ali, né, aí é o nosso querer. Se a gente ou quer ir pra um lado errado e tentar correr desse jeito, sabe, com as consequências, ou fazer um trabalho, correr atrás e, tipo assim, correr atrás de um sonho. Porque, pô, dentro da minha família a galera achava que era uma parada muito distante, tá ligado? Falou, mano, como assim, música, artista... Vai trabalhar, né, vai ter... Vai trabalhar, né, porque parece que o que você faz... Vai trabalhar, não é não? Exato. Vai trabalhar. Pô, mas peraí, porque eu tô trabalhando com o f*** ali, pô. Ouvi diversas vezes isso aí, irmão. É, eu também. E, cara, falei assim, não, vou acreditar, vou correr atrás, é meu trabalho, isso é como a gente tá falando aqui, é um trabalho, por mais que não pareça ser... Cansativo, velho. E quando eu trabalhei, e eu trabalhei muito, tipo, quantas e quantas noites eu voltava ali sem ganhar uma boa remuneração, mas acreditando no meu trabalho. Falando, não, hoje eu tô fazendo show de graça aqui, hoje eu tô pedindo pra cantar nas casas, vai lá na frente, se Deus quiser, a gente vai ter o retorno disso. Você teve essa dificuldade, por exemplo, eu vejo o Renato Rainha falar aqui que muitas vezes o Cristiano Araújo e o Gustavo Lima, eles ficavam aqui na Nativa pedindo pra tocar a música dele sentadinho. Infelizmente o Cristiano Araújo veio a falecer no acidente de carro, o Gustavo Lima hoje, ele representa a música sertaneja, a falar a verdade. Hoje é difícil ele vir aqui pedir uma música, na verdade, hoje é a rádio que tem que tocar a música dele pra dar audiência. Olha que f*** que é, né, velho? Exato. Neto, eu passei uma história muito bacana, que foi o seguinte, me lembro como se fosse hoje em Osasco, e eu sempre corri muito atrás de fazer show, corri atrás de oportunidade, de mostrar meu trabalho. Aí eu conheci uns caras que trabalhavam com eventos, e os caras iam fazer um show de um artista que era grande, assim, no nível nacional. E eles estavam colocando pessoas ali pra completar aquela line-up, né, tipo assim, abertura de show, fechamento, aquela questão ali de você encher o evento de conteúdo e artista. E aí, mano, eu conheci esses caras e eu falei pros caras assim, pô, vamos fazer algum bem bolado aí, deixa eu entrar nessa line, deixa eu participar desse evento, pelo menos, sei lá, cara, eu divulgo, eu venho de ingresso, eu faço essa correria. E realmente aconteceu isso, o cara falou, não, então tá bom, eu sei que você tem uma galera que te conhece aqui em Osasco, então você divulga o evento, você vende ingresso aí pra nós, vou até te dar uns VIP cortesia, e aí, beleza, você vai cantar lá. E aí os caras colocaram meu nome naqueles cartazes, na época ainda não era proibido em Osasco, que era Lambi Lambi, e aí os caras... É verdade. E aí, onde, assim, Osasco, irmão, já tinha line, tipo, pô, começando na carreira, então aquele barato, eu falei, mano, animal, vou fazer um show onde eu tô sendo divulgado e considerado, né? Obviamente que nem tudo são flores, né? Quando chegamos no show lá, a gente passou vários perrengues de, tipo, assim, ter que ficar esperando em lugares que não eram adequados ali pra nós, que queriam participar da parte artística. E aí, fechou, isso ainda foi o menos mal, eu tava esperando cantar antes dos artistas, os caras falam, mano, não vai dar, e fez eu esperar, esperar. Eu pretendia cantar mais ou menos umas meia-noite. Fui cantar, irmão, era mais ou menos umas seis da manhã, e as pessoas já fazendo até faxina, fechando o banheiro. Pô, sacanagem. E, tipo, assim, a vontade de cantar era maior, né? E dali, cara, graças a Deus, muita coisa boa aconteceu depois daí, então, tipo, assim, eu falei, ó, foi necessário. Se você desiste na primeira, você tá f***, irmão. Eu, quando fui fazer o primeiro teste no Guarani, não passei no teste. Aí eu passei num outro teste, numa Ponte Preta, aí depois eu joguei um ano na Ponte Preta, aí o Guarani veio, como se eu fosse o, né, divisões de base. Falei, pô, mas eu tava aqui, vocês não viram. Mas aí era pra acontecer, e aí é uma coisa que a gente tem que ter esse entendimento. O MC Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa, quando eu vou almoço, jantares, ou vou num churrasco com a família, os caras só querem conversar de bola comigo, eu fico p***, porque eu acho que os caras só pensam que eu entendo de bola, sabe? Quando você e a tua esposa vão, todo mundo pede pra vocês cantarem, é o saco isso ou não? É, né? Irmão, é. Tem hora que é p***, né? A galera que não é do meio musical, acho que acontece isso com você também. Quem não é do meio do esporte, já chega em você, clica nessa ideia aí. E com a gente, às vezes, é isso, assim. A galera que não é do meio do musical, ou não conhece muito esses bastidores, pô, depois de 30 minutos ali, vai rolar uma ideia de p***. Que é isso, camarim, rouba a música, manda uma rima aí, quando eu falo assim, ah, sem rima eu vi, já manda uma rima. Pô, é duro. Ó, então, ó, eu queria te agradecer, sim, porque você sempre foi muito solista comigo, né? Você já veio no programa, espero que você possa vir, né? Pra que você também possa mostrar o seu trabalho, que você continue fluindo desse jeito. Espero que você possa conseguir, não só mais sucesso, mas que você continue sendo esse menino incrível aí, né? Você, tua esposa, tua família. Como eu chamo o dog que tá latino aí? Pô, cara, até peço desculpa. Tá gira, p***. O da hora, um chama da hora, olha os nomes que a esposa aqui deu pra eles. Um é da hora, o outro é simpático. O outro é curtente e o outro é o pode crer. Dá pra fazer rima pra todos os seus cachorros, o meu chama Zeus. Mas legal que você tem, eu chamo Zeus. Da hora. Um beijão. Então se fica nesse papo, o parceiro é papo reto. É o Guimê cantando junto com o craque neto. É o Guimê cantando muita fé em Deus. Manda um salve pro da hora, pode crer e pro Zeus. Também pro simpático, também para o contente. É os cachorros quatro patas que tá sempre com a gente. É família, melhor amigo do homem. É o Guimê que tá cantando no improviso, eu faço o nome. Valeu, Neto. Caraca, velho. Parabéns, obrigado. Obrigado. Eu vou pegar essa música, vai ser a música de apresentação do nosso youtuber. Que se autoriza a gente a colocar essa música? Boa, pode chamar. Então tá bom. Um beijão pra você, pra esposa, pra todo mundo aí. Que a sua família na fé. Valeu. Fica com Deus. É nóis. Fica com Deus.